E amarra o tiro certo, mano LB troca de arma Nossa, isso aqui é o Bacamarte? Vai, vai Ah, qual foi, mano? Vai ficar atrapalhando o rolê? Ah, conseguiu Aproveita pra dar 4 parry seguidos sem cair no chão Na bola rosa No balão? Não é que não? O rolê de Pedro voltou Beleza, beleza, Pedro Daí mesmo Aproveita o balão rosa Dá pra dar parry? Mas por que 4 direto? Não ame que vai Ai, ai, ai Ai, qual foi, mano? Tá, 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 beleza. Ai. O Pyre no balão carrega ult. Ah, que um NPC dá. Porque daí o NPC do balabarismo vai te dar umas moedas. Boa, era só matar ele. Matar quem, gente? Ai, ai, calma. Ah, pode crer, mano, as cartinhas, né? Cabe, Chico. Ah, tô lendo. Bora. Esse último bicho é pra ver? Tá, esse último bicho. Ah, qual foi, mano? Tô brincando demais, né, mano? Tô brincando demais, né? Vambora, né? Vambora. Nossa, o bichinho tá roncando, mano. É um cachorro. Tô brincando demais, né? Ah, eu tô trolando muito, mano. Não vou acabar dentro desse bicho, não. Não! Eita, eita! Quem tá seguindo nós aí? Ô, Alien, valeu por seguir, mano. Tamo junto. Como é que você tá, mano? Mano, eu tenho uma conquista aqui pra fazer todas as fases de moedinha sem matar nenhum inimigo. Ué, mas... Ué, como que faz isso? Lorenzo? Valeu pelo follow. Seja bem-vindo, Lorenzo. Como é que tá, irmão? Tem como fazer isso? Nossa, mano, o Bacamarch é muito roubado. Olha isso. Olha isso. Caralho, é muito pelão, mano. Tá, trollei, né? Trollei, bai. Não deixa de ser pelão, mano. Tá ligado? Falou, cara. Eu tenho que ir, mas eu adorei sua live. Ô, Pedrão. Vai com Deus, irmão. Tamo junto, cara. Você é sempre muito bem-vindo aqui, tá? Quando quiser colar com nós, é nóis, irmão. O Bacamarch dá muito dano. Pois é, João. Caramba, mano. Urubu Pix. Valeu pelo follow, mano. Tamo junto. Segue reto com vai e vem. Eita. Oxe, como que eu morri? Como que eu morri, mano? Tu comprou o Copperhead na Steam? Ô, Lodzê. Comprei sim, mano. Não comprei não, né? Ganhei. Ganhei de presente, cara. Fica aí, bichinho. Fica aí, bichinho. Vai, bora. Vai me atrapalhar. Nossa. Ah, mano. Olha esse maquinho. Vagalhão. Vamos. Ah. Uma vida, mano. Uma vida e um sonho. Eita, mano. Eita. Ganhamos, hein? Vai. Tisco Edites. Valeu por seguir. Tamo junto, Tisco Edites. Valeu, mano. Pedro, amanhã tem live de novo? Ô, Pedro. Amanhã é domingo, né, mano? Domingo, não, cara. Eu faço live de segunda a sábado, mano. Segunda a sábado, tamo aí. Neto, valeu pelo fórum. Tamo junto, Neto. Mas aí, segunda-feira, a gente tá aí de novo, irmão. Correu mesmo? Ai, que isso? Caraca, mano. Vai só com o Bacamarte? Beleza. Mas que que é isso aqui, mano? Que que cara é isso? Do nada vem uma meleca. Do nada vem uma meleca. Ah... Ah... Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui tá, isso aqui foi GG, foi de boa. O que é isso, mano, é molho? Ai, eu não vi, nossa, mano. Mano, nossa, a gente tava quase no finalzinho, velho, caralho, velho, caralho, essa parte da montanha-russa é a melhor que tem pra usar, é o tiro inicial, sério, mano? Ah, você fala lá na montanha-russa, ah, pode crer, mano, nos ketchup, né, nas mostardas, no molho verde, né? Oxi! Ah, mano, olha isso. Olha esse jogo. O perseguidor e o baka-martin, perseguidor e o baka-martin. Ah, eu esqueci de trocar, depois eu troco, mano. Nossa, mano, eu troco muito, né, velho? Umas coisas bobas, tá ligado? Eu passo do mais difícil e eu morro pra coisa mais besta, tá ligado, que tem, mano? Mais difícil eu faço. Luiz Gabriel, e aí Luiz Gabriel, como é que tá, irmão? Bem-vindo. Richard! E aí, Richard! Foi todo errado, mano. Ah, eu vou arriscar ainda, mano. Dá pra arriscar, tá ligado? Quem sabe? Ai! Vou jogar Brawl Stars quando vejo sua live, só boa, Neto. Tamo junto, mano. Bora um Brauzinho? Hum... Olha o bobalhão. Já tá, né? Já tá querendo apanhar, né, mano? Por que não usa parry? Vou usar parry aonde? Vou usar parry aonde? Yuri, valeu pelo follow, tamo junto, mano. Não esquece de equipar, verdade. Qual que era? Perseguidor e o quê? Perseguidor e o Bacamarte, né? Perseguidor e o Bacamarte, tá. João Lucas, salve aí. Os bagulho rosinha, mas eu dou parry nos bagulho rosinha. Ah, você fala nas bolinhas, né, mano? Eu esqueço, mano. Eu esqueço que... Eu esqueço que dá pra bater nos rosas, tá ligado? Nossa, olha aí, senhor. Nossa, olha aí, senhor. Eu tô roubado. Tá, chegamos com três vidas. Eita. Agora o Bacamarte. Perseguidor de novo. Ah, vai lá? Oxi. Ah, o Biscotinho vai ali, mano. O Biscotinho vai ali, mano. Agora, vai. Perseguidor é pra aquele palhacinho que fica aparecendo toda hora, né, mano? Vai. Ai, quase que eu fui, mano. Não, não é pra matar ele, não é pra matar ele. Ele sem a bolinha fica mais esperto. Ele sem a bolinha fica mais esperto. Não, não é pra matar ele. Ah, monstrolei Na minha cabeça ia mais longe Não, não é para matar não Clash Royale, Playstation 2 Ah, não, desculpa, confundi Não é Clash Royale, não, mas confundi o jogo Esquece essa fase, mano Não, não, senhor Negativo Agora que a gente está conseguindo Estamos chegando no ritmo, tá ligado? Vamos chegar em algum lugar, mano Relaxa, a gente vai passar, confia Confia na derrota Ah, não sei, a fase tem moeda Deve ser por isso que ele não quer deixar ela de lado Ou não sei, não, mano Não, eu só quero passar, mano Tio Pro é justo Oxi Oxi, oxi Não é por causa das moedas É por causa do treinamento, tá ligado? Por causa da prática, tá ligado? Uma hora eu vou ficar bom, mano Tá bom, tá bom Você vai ver Dá pro play de Cuphead Passando Não, não era pra ter matado, mano Tá, eu escrevi pro lado errado Ok então, né? Bem-vindo, mano Bem-vindo, cara É fácil jogar Quanto que tá a DLC na Steam, mano? Não sei, mano Vamos dar uma olhadinha Ai Só vendo um cara zerando Cuphead com uma guitarra E você sofrendo aí Você viu um cara zerando Cuphead com uma guitarra? Sério, mano? Cuphead DLC Game of Soundtracks The Delicious Last Curse Tá, 20 conto, mano Tá, 20 conto 20, my hell 20, my hell Quem sabe, quem sabe No mais pra frente a gente compra Quem sabe José Vinícius, salve Complicado é aquele cara que zerou Cuphead apenas com o Parry Morre, bicho Ah, mano Nossa, trollei demais agora Trollei muito Não é possível Ah, Salsity é o último bicho daí? Não é possível, mano Não é possível Zenesis Salve, Zenesis Tava no final Nem fala, mano Não vive aí Ai, não Nossa Tá, a gente vai conseguir Vai conseguir, mano Vai conseguir Poxa, o que que eu fiz, mano? Nossa, apeteu o botão tudo errado, mano Errado, mano Depois dela ao final Demorou, mano Demorou Vai conseguir, mano Fantasma Fantasma Ó, quem viu, 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 hein Quem viu, viu, hein Quem não viu Não vai ver mais, hein Quem viu aquele Parry no balão rosa Não vê mais, hein Ah, mano? Ah, mano Tá bem que o jogo me salvou ali, mano Duas vidas? Ah, duas vidas Ah, duas vidas é um sonho Cara, dá pra passar sem matar os bichinhos mesmo, mano Agora que eu vi, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Ui, 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 ui O que houve? O que houve? O que houve? Ai É Câmara Ou é Camara Não sei, mano E o Gushi, salve Camara, valeu pra eu seguir, mano Tamo junto Agora é a Magma e mãe dele Ah, mas tu consegue, mano Tu já tá pegando as manhas Tô sim, mano Tô sim, cara Tô sim, Deus abençoe Mano, 8k de like, véi Vocês são fodas, mano Deus abençoe, caraca Ela fugiu de novo Ô, ô Neto Depois eu vou te mostrar a minha, mano Uma delas, né Ah, bicho Ah, mano Que mentira, véi Tchau, tchau Tchau Não, que isso Mano, eu tô apertando o botão errado, véi Olha isso Eu tô apertando o botão de especial, tá ligado? Nada a ver, mano Pedro, um santa Passa o nick na Steam Mano, meu nick na Steam, viado Pra nós jogar Deixa eu mostrar Amigos Amigos Copiar, mano Meu código na Steam é esse aqui, mano Esse aí, ó Manda a solicitação lá Ficou na joga Joga Tá, vamos de novo, mano Vamos de novo Salve E aí, Yuri Salve, mano Como é que você tá, mano? Eita, será que o Pedrinha pro player É o que vamos ver Pedrinho pro player Será? Mano, esse último ano Ele me mata, mano Alguém atrapalha, tá ligado? Última O último Pula, pula, tá ligado? Tô tentando passar de fase no robô do mundo 3 Ah, nem fala, mano Eu e um amigo meu que tá jogando junto A gente tá me engarrando nessa parte, velho Assim, a gente tá no mundo dele, né? Ele jogou bem mais do que eu, mano Ele já tem as manhas, tá ligado Sai, bicho Vai me atrapalhar de novo, não Vamos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.